Glocker, tudo bem? Tô aqui pra mais um unboxing e hoje um modelo com máquina suíça, né? Deixa eu pausar aqui pra conseguir abrir a caixa, porque tá difícil, peraí, deixa eu ver se vai... Foi! Consegui, né? Olha só, tô aqui com esse modelo, que ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a trazer aqui no canal, né? A gente tem um também, máquina suíça, que inclusive tá na promoção lá no site, vou deixar o link aqui embaixo, né? Mas ele é fundo azul, então é um pouco diferente desse aqui. Deixa eu tirar aqui o plástico, pra você conseguir enxergar bem ele, né? Tirei aqui. Aqui dentro a gente tem garantia, manual de instruções, tudo certinho, né? Acompanha a nota fiscal. Link dele também tá aqui embaixo na descrição. Mas olha só, não sei se você já reparou o que tem diferente desse relógio. Vou até mexer o dedo aqui um pouco pra ver se você consegue ver. Olha lá no fundo. Tá vendo? Ele é transparente. Ele tem essa parte aqui transparente na caixa. Vou dar um zoom aqui melhor, vou mostrar o fundo desse relógio daqui a pouco. Vou colocar no braço pra você decidir se você usaria ou não usaria esse relógio. Inclusive tem um vídeo aqui mais completo que eu pesei, medi ele, trouxe todas as medidas. Depois você dá uma olhadinha lá. Mas esse daqui é um unboxing mais rápido, né? Deixa eu mostrar aqui todos os detalhes. E mostrando mais detalhes, né? Com essa câmera aqui eu consigo dar um zoom melhor pra mostrar tudo aqui que tem nesse relógio. Ó, a frente dele, você consegue ver aqui que é em aço escovado, né? Ele tá destravado aqui, por isso que ele não tá funcionando, tá? Deixa eu travar aqui pra ele funcionar. Aí olha só, aqui tem escrito partes suíças, né? Pessoal, já tá funcionando. Aqui, pessoal, dá uma olhada nesse calendário, né? Ele tem aqui a função calendário. E você consegue ver todos os outros nombres. Isso é bem legal, né? O estilo desse relógio. E você consegue ver a base, né? A máquina dele também. Olha ali no fundo. Tanto aqui pela parte da frente, como também lá no fundo que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem a marcação aqui de 10 ATM, né? Então ele é prova d'água. 10 ATM. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem um efeito, um pequeno efeito 3D. Não é tão grande, né? Mas tem ali um certo relevo nesse relógio. Ele é todo em aço inoxidável. O visor é em cristal mineral, tá? Deixa eu dar um pouco aqui o zoom. Olha aqui como ele é bonito. A pulseira dele parte em aço polido, né? No meio. Parte em aço escovado. Aqui é só cola, né? Do adesivo. Que eu não tirei. E aqui tem essa trava dupla, né? Tem a fivela aqui. Depois é só puxar. Agora bora pro fundo desse relógio que é o grande destaque, né? Deixa eu dar um zoom. Aqui tem o modelo dele, né? As marcações. Aí tem resistência a água de 10 ATM. E todo em axon, é... Então existiu case back. Então tem aqui esse relógio com essa parte aqui de aço. E aqui a gente consegue ver a máquina, que é uma máquina suíça. Base ETA. Olha só. Vai ter escrito ali algumas partes, né? Algumas... É, especialidades dessa máquina. Mas colocar aqui no braço pra você ver como é que fica. E olha lá a parte transparente. Deixa eu colocar o dedo aqui por trás. Consegue ver lá do outro lado o meu dedo. Colocar no pulso agora pra você ver como é que fica. Olha só como é que ele fica no pulso. Eu inclusive tenho um relógio desse, né? Só que é aquele com fundo azul. Igual eu falei com vocês, tá? Em promoção lá no site. Inclusive o link tá aqui na descrição. O link desse relógio também. Beleza? Mas olha como é que ele fica no braço. E aí eu quero saber de você, né? Coloca. Você usaria ou não usaria esse relógio? Coloca aí nos comentários, né? Pra gente ter esse feedback. Pra gente conversar. É bem legal essa interação aí nos comentários. Vão aparecer dois vídeos aqui agora na tela. Escolhe melhor pra você continuar maratonando aqui no canal. Até o próximo vídeo. Coloca aí. Até mais. Tchau, tchau.